Caras e caros, dia 9, dia 9 de junho, dia 9 de junho é uma data importante, é uma data em que nós vamos dizer também não à arrogância da direita, não à arrogância do governo da AD, não a quem se esquece dos direitos das mulheres, a quem se esquece dos direitos de quem trabalha e de quem trabalhou uma vida inteira. Caras e caros amigos e amigas, socialistas e não socialistas, vamos no dia 9 votar que ninguém fique em casa, que ninguém desperdiça um dos direitos mais importantes que nós conquistamos, o direito ao voto, quem manda é o povo, não são os políticos. Caras e caros camaradas, amigos, simpatizantes, vamos embora trabalhar, no dia 9 votar, para vencermos, para o PS ganhar, para todos ganharmos. Viva o PS! Viva a Marta Temido! Viva a Xelas! Viva Lisboa! E viva Portugal e a Europa! Viva!